A barbearia é relacionamento, tu te relaciona com o teu cliente, e quanto melhor for o relacionamento de vocês dois, maior a chance de fidelizar esse cliente, tá? Se vocês virarem amigos, por exemplo, a chance de ele voltar e cortar o cabelo contigo é muito grande, entende? Então o atendimento é basicamente descobrir o que o cara gosta. Então tu vai conversar com ele, o que esse cara gosta de conversar? Qual é a coisa que ele mais... um primo, ou um irmão, ou um sobrinho, com 13 anos de idade, que não fala nada na família, não fala nada. Tá em família? Ele fica quieto, fica lá assim, ó. Aí ele vai no barbeiro, ele fica quietinho. Então tu sabe que, cara, esse guri é quieto, então se eu for atender ele, eu vou ficar quieto, porque ele não gosta de falar. Mas pergunta sobre LOL, pra ver se ele não vai falar. Ah, tu joga LOL? Cara, eu sou youtuber, eu conheço aquele cara lá. Por quê? Tu vai se pegar bem no meio do que ele tá vendo todos os dias. Tu vai se pegar bem no meio do que ele tá querendo conversar. Então mesmo em clientes quietos, às vezes tu consegue criar um relacionamento descobrindo o que ele gosta. Claro que tem cliente que gosta de ficar calado, e tu tens que identificar isso. Quando tu chega nesse nível, tu chega num outro nível de atendimento. O atendimento é muito importante pra criar laço, pra criar identidade, né? Pra que o cliente volte, pra que o cliente te indique pra outras pessoas. Então é basicamente descobrir o que esse cara realmente gosta. E algo muito importante, não importa o que tá acontecendo lá fora da tua barbearia, o mundo pode estar caindo. Tu pode estar brigado com a tua esposa, tu pode, sei lá, pode estar com dívida, pode estar com tudo. Tu entrou na tua barbearia, esse mundo ele desaparece. A tua barbearia ali, tu tem que estar sempre na tua melhor versão. Sempre, não importa o que tá acontecendo. Tu não podes passar isso pro teu cliente. Vai com o cara com bastante positividade, conversa com o que ele realmente gosta, e mostra que ele é uma pessoa muito importante, e que tu valoriza ele enquanto ele tá sentado ali. E até, se tu encontrar na rua também, mostra que tu valoriza ele, tá? No final das contas, barbearia é relacionamento. Já me perguntaram uma vez, e eu me perguntei uma vez também, se chegaria um dia onde tivesse uma máquina que cortasse um cabelo sem precisar de humanos. Eu achei que um dia pudesse acontecer isso, mas quando eu olho pra barbearia hoje, eu vejo quão relacionamento ela é, eu vejo que não, sabe, dificilmente isso vai acontecer. Barbearia é muito relacionamento, muito. É criar amizades, é estar com outras pessoas, é estar junto de outras pessoas. Então, não tem como escapar. Barbearia é relacionamento. E quanto melhor tu te relaciona com teu cliente, mais cliente tu tem. Certo? Tenha muito isso em mente. O relacionamento com teu cliente fideliza, vou chutar um número aleatório, mas 10 vezes mais do que um degradê bem feito. O relacionamento com teu cliente fideliza,